No meu caso, eu já tenho uma pessoa que faz a parte das massas pra mim, então eu consigo trabalhar nos dois ao mesmo tempo. Se você trabalha sozinha e faz só o forno, você só tem o forno, aí ou você vai estar secando ou você vai estar fazendo massa e assando biscoito. No meu caso, não. Enquanto a minha funcionária tá lá fazendo massa e assando biscoito, o forno tá ligado e trabalhando, ela também tá ligada aqui ao mesmo tempo e eu tô secando, decorando e secando os biscoitos, tá bom? Então essa é outra vantagem, ela libera o seu forno se você já consegue trabalhar simultaneamente, tá bom? Mas isso daqui, crudívoro, é o grão de bico que vai ouvir a Kale Chips. Mas não tem frango, na verdade é cor. A gente vai tirar a ideia de fazer uma batata frita, só que com vegetais saudáveis ou se... Vou ligar em duas horas só. Vamos lá. Tchau, tchau.